Muito bem corredores, estamos aqui ó, ao lado do Vitor, você não conhece o Vitor ainda, cara, é a primeira vez que ele aparece aqui no programa Folha, mas o Vitor me convidou para fazer um treino de pista e como eu estou sem treinar na pista do bolão há bastante tempo, obviamente que eu aceitei, agora o Vitor não é só um triatleta, você pode ver aqui ó, que o cara pela vestimenta, você já pode ver que o cara treina e deve treinar bem, e ele falou que vai me dar um pau hoje aqui, vamos ver, mas a história do Vitor é a seguinte, cara, o Vitor, ele é diretor da Recoma, e a Recoma é o maior produtor de pistas de tartan do Brasil, inclusive fornecedor para as Olimpíadas do Rio 2016, para os Panamericanos do Rio 2007, Panamericanos de Lima 2019, então o cara manja pouco de tartan, e agora eu vou deixar você passar um pouco do seu conhecimento para a galera que está em casa, Vitor, explica aí para a galera, tem diferença de tartan? Bom, primeiro queria agradecer você pelo convite aí, e também o Clube Espera né, para deixar a gente treinar aqui um pouquinho, e falar sobre a pista nova deles né, eles acabaram de reformar a pista, a pista deles é uma pista moldada em loco né, então ela tem toda a sua produção né, no local, esse material aqui, Esse aqui ó, tem um pedacinho cara da pista aqui ué, dá vontade de morder? Dá vontade de morder esses pedacinhos de morrar. E a gente tem também, porque você falou engraçado que você falou de morder, essa é uma pista que é a tecnologia sanduíche na verdade. Essa é mordível de verdade. O nome da tecnologia sanduíche é uma pista híbrida, então ela tem uma parte moldada em loco, assim como a daqui, só que ela tem a base pré-fabricada, então a base é feita industrialmente. E a gente tem também a pista totalmente pré-fabricada né, então ela vem em placas e você instala ela com adesivo poliuretânico, e enfim, ela é toda fabricada em indústria né. Agora é o seguinte, existe diferença, existe diferença entre essas pistas? Você estava me falando antes que todas elas são aprovadas pela IAF, mas existe alguma diferença em termos assim, você que é um cara que corre, que eu sei que você já fez dois Ironman full, já fez dois Ironman meio Iron, você é um cara que corre, corre bem, pelo que eu estou percebendo. Você sente diferença? Você deve ter corrido em todos esses tipos de pistas né cara, porque você, pô, você participa do processo de fabricação né. Claro, eu já corri no Ibirapuera, já corri no COTP e tal, a gente tem algumas tecnologias diferentes no Brasil. No momento do teste, todas as pistas, todas essas pistas são certificadas pela IAF né, agora World Athletics. Então, em termos técnicos né, então com relação ao deslizamento, com relação à absorção de impacto, com relação à resistência à indentação, com relação, enfim, a todos os aspectos técnicos da pista, elas são idênticas. O que muda é a forma de aplicação né, então assim, a execução no local, ela é mais, demanda um cuidado maior para que você tenha a execução perfeita né, ou se tentar chegar o mais próximo possível da execução industrial. E depois, no uso e na manutenção, essas pistas apresentam diferenças né, então com as pistas moldadas em loco e com as pistas híbridas, você consegue fazer o chamado retopping né, então você consegue... Dá uma recapeada, para a galera entender. Isso, você reestabelece a camada superior, a camada de uso da pista né. E as que são em placa, você tem que trocar as placas danificadas eventualmente. A placa você teria que fazer um enxerto né, um remendo desse pedaço, desse que foi danificado por exemplo. Isso é um negócio que eu vou te falar, um negócio engraçado. Você sabe que todas as vezes que eu faço um vídeo, e eu mostro muito vídeo de treinamento na pista, porque a gente tem, tem que dar graças a Deus, que a gente tem uma pista de tartan ótima, pública em Jundiaí né, que a possibilidade é que a gente execute os treinos, toda vez que eu posto um treino meu na pista, o comentário que mais vem é o seguinte, cara, que sorte que você tem de ter uma pista pública para poder fazer seus treinos, porque não é fácil cara, a gente no Brasil inteiro falta pista. Por que que falta pista no Brasil? É, apesar da gente na Recomba ter feito mais de 50 pistas, no Brasil ainda é uma coisa, são alguns lugares que são privilegiados mesmo por ter uma pista né. No Brasil a gente tem muito, nos clubes né, nas academias militares, algumas prefeituras, alguns espaços estaduais e federais também tem pista. Mas hoje a gente tem condição de oferecer esses equipamentos a custos um pouco mais acessíveis né, então é para poder a gente massificar né, poder espalhar o atletismo para mais pessoas. Não, eu não tenho a dúvida, e a falta que faz é um negócio que é surreal né, porque a gente sabe da importância da infraestrutura na formação de novos atletas, na formação de atletas vencedores né, então porra. E assim, mas é a coisa mais recorrente, toda vez que eu falo e mostro um treino de pista, a galera, pô gostaria de ter uma pista aqui, gostaria de poder um dia ter a experiência de treinar em uma pista, e é muito diferente né. É diferente né. E eu vou te falar que eu corria na pista do Bolão quando ela era de pedrinha, e quando eles colocaram o Tartan, cara, foi muito louco, porque assim, fomentou o nascimento de uma geração de atletas ali. É, não é que não existem outras tecnologias né, a gente tem muitas pistas de terra batida, tem muitas pistas de pó de brita, tem pista de carvão né, que suja a roupa e tal, mas são tecnologias válidas, a questão é que aqui você consegue garantir, a performance você consegue garantir, é um piso esportivo né, você garante segurança, conforto né, você pode ver aqui, é diferente correr. É isso que eu ia te falar, vamos ver então, vai. Você vai meu irmão, vamos lá? Bora. Mas é pra descer a lenha ou vai ser de levinha? Você que manda, você que manda. Vamos começar de levinha que eu vou sentir isso. Você botou banca com essa roupa de triatleta aí, cara, deixou comigo. Like a little child of play, but oh, how lovers change, I never dreamed out easily. For now, I'm just a shadow of the boy I used to be. Oh, yeah, yeah. And when I write the book about my love, it will be about a man who was torn in half. About his hope and ambition wasted through the years, the pain will be written on every page in tears. Oh, when I write, when I write the book, oh, when I write the book about my love, when I write the book about my love, I was a f***er.